A justiça é criminal, a justiça é emplacar SNJ somos nossa justiça Se liga e fique esperto, pois com a parte das ruas te espera Reze acendo uma vela para a sua alma e tenha calma A noite ou de dia, pois na mira estamos Estamos no meio de um povo cruzado Andando em uma rua, escuro medo, toma conta de você Se desespera, estão a sua espera, você não sabe quem Mas querem te pegar Sei lá, se sobreviverá, pra contar história Pois não vi glória, nenhuma daqueles que já se foram Ninguém sabe, ninguém viu E na noite sumiu Pra não ser a testemunha do crime, ninguém olhará por você Em hipótese alguma, então se ligue, pois nas ruas Covarde na sua te espera Então reze acendo uma vela para a sua alma Covarde na sua te espera Reze acendo uma vela Covarde na sua te espera 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 Reze acendo uma vela para a sua alma Então reze ao sair de casa, reze pelo seu irmão Pois nunca se sabe se volta pra casa, são ex-salvo, irmão Você não sabe se polícia ou ladrão A quem queira nos abordar desta vez Uma vez esperto se ligue pra não ser roubado Ou morto por algum cara louco Você só tem que rezar e pedir para Deus reizinho nos guardar Pois quem irá nos salvar de uma rajada de balas Acende fino disparado no meu A madrugada A salvo nunca se deve estar A dentro do macaco Na calada pode ser invadido por homens de zen Formados que para eles aqui são assafados, drogados Pessoas de bem, aqui se tem, mas vão além Tem que ficar esperto a qualquer hora Pode ser a sua vez Rezei de reagir Só que reze acendo uma vela para a sua alma Covarde na sua te espera Covarde na sua te espera Reze acendo uma vela Covarde na sua te espera Covarde na sua te espera Covarde na sua te espera Reze acendo uma vela para a sua alma Bastardo, não minto Não vejo motivo de continuar escondendo a verdade Por nunca se sabe se eles terão piedade de nós Estamos sós Nas ruas você está só Basta um passo em falso para te mandarem pro espaço Pois a ordem é matar sem ao menos te explicar Sua cova irão cavar Os que se achavam os mais espertos hoje estão mortos É a polícia o bandido Socorro Pra onde cor mais que sufoco Já não sabemos para que lado devemos correr Sabe lá o que? Poderá acontecer Sobreviver ou morrer Eis a questão Então Não temos alternativa não Basta estar vivo para ser morto a qualquer momento A qualquer momento Sempre será assim E ninguém nunca entenderá Isso aí Pois vem um pilanta te rouba Vem os homens em te enquadram O que fazer então correr não adiantará Aclamar por justiça não vai adiantar Pois poderão te levar Como o principal suspeito do crime Se for um dos nossos então Meu irmão está perdido Você terá que pagar Por um crime que não cometeu Se não és Tu é eu Temos que ficar esperto Reze Ora e confesse Não deixe de fazer isso As preces pois já que estão Te perseguindo SNJ mais uma vez te deu um toque Se toque se link Pois covarde Covarde na sua te espera Reze acendo uma vela para sua alma E tenha calma A noite ou de dia Covarde na sua te espera Reze acendo uma vela Covarde na sua te espera 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 Reze acendo uma vela para sua alma